O que a gente explicou pra você? Vamos lá, ajuda a mãe. Que o papai trabalhava... ...na boate, daí aconteceu um incêndio. Daí ele queria salvar os amigos, daí tinha borracha no teto. Daí o papai ajudou os amigos e aí ele não conseguiu sair. Eu lembro de uma cena em que eu estava deitado e duas meninas começaram a olhar pra mim com cara de horror. Parecia que eu era um monstro, sei lá, mas eu não tinha noção do meu estado. E eu só pensava por que elas estão agindo assim, me olhando. E daí eu levantei os braços assim e vi que estava torcido assim. E tentei me levantar e não conseguia. Eu sei que pessoas, assim, convida em torno de 15. Aí depois chegou um ponto que só cadáver estava atirando, né? E aí eu tive que parar porque não tinha mais o que fazer. Hoje a gente não consegue ver a cidade da forma que era aquela cidade universitária. Onde todo mundo vivia feliz pra cá e acontecia festas universitárias, um monte, tudo que é lugar, sabe? Não acontece, né? Então, parece que a gente continua vivendo a tragédia, sabe? A gente sempre batalhou por justiça, né? A gente sempre esteve correndo atrás, indo atrás do Ministério Público, brigando com a Prefeitura quando Schirmer era prefeito. Nós fomos ao Procurador da República lá, o Janot, na época. Ele abriu um processo pra ver a atuação do Ministério Público aqui. Só que nós não temos resposta até hoje. Fomos na Carmelúcia denunciar, tá? E nós fizemos a denúncia na Corte Internacional de Direitos Humanos. Entendeu? Então, na questão da justiça, o que a gente pode fazer como cidadão, nós fizemos. A outra é rezar. Que a gente faz todo dia, né? Rezar pra que se tome responsabilidade disso tudo. Porque até então nós não tivemos nada. Por que a polícia indiciou tanta gente e o Ministério Público não quis denunciar? Então, eu fui buscar a justificativa que a polícia teria usado, né? Tu vê nos inquéritos, através de depoimentos, de provas documentais. E a gente começou a não aceitar essa negativa do Ministério Público em relação a essas denúncias. que a polícia indiciou 28 e só 4. Porque se tu for analisar o processo, ler tudo, cada um tem a sua participação de culpa. Cada um, né? É prefeitura, é bombeiro, é o governo, é o fiscal da prefeitura que não fiscalizou. O Ministério Público que foi lá e viu as irregularidades e não fiscalizou. O Kiko que rebaixou o teto e não avisou os músicos. Os músicos que foram lá e compraram o artefato mais barato, sabendo que aquilo não era próprio. Que aquilo era pra ambiente externo e não interno. Então eles têm que assumir. Eles foram homens pra ir lá comprar o mais barato? Eles vão ser homens pra assumir a culpa deles. Cada um, né? E eu sinto os 28 não estarem indiciados. Quanto a essa questão de ter havido uma dissonância entre os números de indiciados e denúncia e agora a condenação, na verdade, cada ator social tem o seu papel, né? Pro delegado de polícia, quando faz o inquérito policial, a gente busca o que? A materialidade, que são as mortes que foram evidenciadas, e a autoria. Quando a gente faz o inquérito policial, a gente busca colocar num caderno investigatório chamado inquérito policial, autoria e materialidade. A materialidade ficou bem evidenciada pelas mortes, né? Que vieram para os autos a partir, inclusive, da causa da morte, pelos laudos que mostraram que as pessoas morreram lá. E quanto à autoria, no inquérito policial, a gente busca todas aquelas circunstâncias que, se elas não tivessem ocorrido, o evento morte não teria ocorrido. Se eu fizer um raciocínio hipotético de eliminação, eu penso naquelas circunstâncias que, se elas não ocorrem, o fato não ocorre, elas são causa da morte. É claro que isso, em direito, é limitado pelo elemento subjetivo que é o dolo, que é a intenção, às vezes a culpa, que também tem que ser aquilatada e que, inclusive, hoje é objeto de discussão. Na justiça ainda está em recurso essa questão se o crime é doloso ou se o crime é culposo. E a diferença de o crime ser doloso ou culposo é muitos anos de cadeia. Um crime de homicídio doloso, a pena de 12 a 30 anos por uma morte, e o culposo de 1 a 3. O Brasil é o Brasil, né? Está no jeito que está. Eu nunca entendia muito de política, nunca me interessei muito também, mas a gente sabe que tem coisas que vão ficar do jeito que está e não vai passar o tempo que for, que vai ser aquilo ali. E como eu disse, não vai trazer ninguém de volta. Então não adianta estar querendo condenar um, querendo condenar o outro, condenar no sentido de, ah, ele merece morrer, como eu já ouvi falar, né? Acho que não adianta isso. Vai ser só mais um que morreu e não vai voltar. E ele morrendo não vai trazer, eles ou ele morrendo não vai trazer ninguém de volta. Agora se vai dar alguma coisa, só Deus que sabe, eu não sei. Nós trabalhamos tudo para que se dê alguma coisa, dê uma responsabilidade, pelo menos para envolver essas pessoas todas. Porque para eles, 242 é como se fosse um e é indiferente para eles. Dá aquela grande repercussão no início e depois se acaba. As pessoas vão se acalmando e a vida continua. Quem perdeu mesmo foi quem morreu. E as famílias que sofrem com essa perda, né? Porque para os pais e para as mães a perda é eterna. É tanta injustiça que a gente viu. Porque a gente foi taxado de louco. A gente tinha que esperar. A gente foi enganado pelo Ministério Público, começando por aí. A gente foi enganado pelo Ministério Público, que dizia que tudo ia se resolver. Botava panos quentes em cima de nós. Mandava nós ficar quietos para depois a gente descobrir que o grande culpado era o Ministério Público. Porque foi o promotor Ricardo Loza que deixou a boate aberta. Ele fez um termo de ajustamento de conduta que deixava a boate aberta, permitindo aos donos da boate que funcionassem. Então não foi nem a prefeitura o maior culpado, que a gente achava na época. Mas foi sim o Ministério Público. Que é uma frustração muito grande que tem. Porque nós temos o nosso ente garantidor de vida, que é o Ministério Público. E no momento em que a gente cobra desse ente as devidas denúncias relacionadas a essa tragédia, a gente recebe como respostas processo, como um meio deles de uma espécie de uma operação cala-boca. Para tentar amedrontar os pais e desestimular aquelas pessoas que estariam dispostas a fazer cobranças também, para que ela se ficasse amedrontada. Ter perdido a filha da forma que eu perdi. E está sendo tratado pelo Poder Judiciário da forma que nós estamos, ignorados e eles fazendo os olhos grossos para muita, vista grossa para muita coisa, cadeia de forma alguma vai me atingir. Então, eu só penso assim, se um dia eu for condenado, for realmente mandado para prisão, porque você sabe que o sistema prisional hoje é uma faculdade para quem quer aprender tudo que tem de mal. Então, eu tenho certeza que haveria uma grande transformação e se um dia eu saísse de lá, aí eu tentaria fazer a coisa de outros modos. A justiça vai ser feita. Isso aí é uma coisa que não tem de onde correr. Vai ser feita de um jeito ou de outro, isso daí já não tem nem o que fazer. De um jeito vai ser feita. Se não vai ser feita por mãos de justiça, vai ser feita por mãos de pais ou mães, entendeu? Não é uma mãe que passa nove meses com o filho na barriga para depois se perder dessa forma, criar por 18 anos, só botarem numa ratoeira para matarem. Não vai ser assim que vai acontecer, não vai ser assim mesmo. Música Música Música